Salve, salve, YouTube! Galera, já deixa o like aí no vídeo, para tudo, deixa o like, tá? Não esquece do like, que faz muita diferença. Skin nova, famosa Eteria, aqui ó, 1.200 FB, tá? Ó, essa aqui é a skin, bem bonita, cabelão branco, chifrão, né? Bem bonita. 1.200 FB, tem a picareta dela também, que é o Centro Cristalino de Batalha, custou 800 FB. É, assim, a picareta eu tô achando meio cara, hein, velho? A picareta, tá aí o barulho, ó. A da picareta é meio cara, eu não vou levar essa picareta, não. Mas a skin de 1.200 eu vou comprar, vou comprar a skin, vou mostrar para vocês aqui agora, como que é a skin. Até porque eu achei ela bonita, cara, achei interessante a skin, tá? Então, vou botar aqui uma picareta aqui roxa, alguma coisa que combina com ela aqui, deixa eu ver. A picareta aqui se pá que combina, hein? Cadê? A picareta aqui se pá que combina com ela, tá? Mas a Delta eu vou botar essa aqui também, pronto. Já dá para fazer uma jogatina com ela, né? É isso. Quer assistir aquela live top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó. Vem para a Twitch, live todas as noites aqui na Twitch, começando às 9 horas da noite. Galera, duas coisas. Um, a minha câmera está meio bugada, daqui a pouco a câmera desbuga, tá? Toda vez que eu abro a live ela é outra bugada, assim, não sei qual é. Fica meio estranho. É, segunda coisa, eu estou no modo só sniper aqui para a gente ver qual é desse modo aqui. Se morrer, morreu. Não tem o que fazer nesse modo aqui, não tem volta, tá? Vamos ver o que a gente faz. Estou com um cara aleatório aqui, não sei se o cara tem som. Deixa eu ver. Alô, alô? O cara não existe, velho. O cara é inexistente. O cara quer ir no parque agradável, velho. Não, não, está de roleplay, mano. Não, esse dinâmico a gente não dá não, velho. O cara entra no modo que só tem sniper, ele pula no primeiro drop, não tem som, não tem fone. Beleza, vamos lá, vamos morrer, tá? A gente morreu. Só para ficar claro aí, morremos, beleza? Morremos, ó. O cara é um suicida, família. O cara está jogando deathmatch, tá ligado? O cara é louco. Louco, 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 louco varrido. O cara é um louco varrido, velho. Opa. Olha essa ideia, olha essa ideia. Detalhe, toda vez que você atira, você fica marcado no mapa. Eles são um problemaço. Eles são um grande problema. Isso é um grande problema. Não sei se tem shield nessa partida. Era bom que tivesse. Se você toma um, você não cai, né? Cara, a skin está bonita, hein, mano? A skin está bem bonita, cara. Tem shield, sim. Meu amigo já foi de base, né? O Zé do Rust, né? Já foi de base, já foi de base. É óbvio. É óbvio. O cara inventa de pular aqui, daí eu pulo junto com ele para acompanhar e ele me quita. Olha, que bom. Que gostosinho. Que gostoso. Esse modo é bom jogar de carro, né? Que você pode atirar e pular, né? Olha, que gostoso. Eu não vou nem atirar, mano. Eu vou só sair de perto. Porque eu imagino aqui... Toda vez que eu atirar, eu vou ficar marcado. E eu provavelmente vou fazer um 2x1 aqui em vários momentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair de perto. Né? Eu vou atirar para me defender, se for o caso. Eu acho que para matar aquele ali, eu até atiro. Eu vou atirar para me defender. Pum, 4 tiros em sequência. Tá legal? Ótimo. Ótimo. Muito bom, muito bom. Eu não consigo, cara. É mais forte do que eu. É. Não vou atirar, não. Vou ficar na surdina. Bum, 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 bum. É, beleza. Você está fazendo certinho. Certinho, certinho. Está fazendo bem. Legal. Está legal. Podia ter um deles dando mole aí para a gente, né? Cara, eu gosto dessas skins que tem cabelo branco, cara. Essas com cabelo branco, assim, é bem legal, mano. Não é? Ela me lembra muito uma skin que eu gostava de usar. Que tinha um capuz e essa roupa preta, assim, também. Só que... Ficava meio caída para o lado, assim, cara. Eu não lembro o nome, velho. É antiga já, velho. Já é uma skin antiga. Quando eu voltar para o lobby, eu vejo ela. Se eu acho. Essa skin que eu estou falando. Falaram que a silenciada não marca no mapa. Tem certeza, gente? A silenciada não marca, mano? Essa skin parece... É, essa skin parece uma elfa, né, velho? Uma elfa louca. Isso aqui parece um elfo. Olha, eu acho que pior que eu acho que não marca mesmo, não, velho. A questão é que está muito longe, né, mano? Até para mirar nos caras está difícil essa distância. Ah, mentiu! Aí mentiu, aí mentiu, Fortnite. Esse tiro não dá para pegar. Como assim não pegou, velho? What the fuck, isso mesmo? Não, aí... Ah, só dá 50 material. Mentiu. Isso foi mentira. Essa skin é a skin do Bitcoin. Do concorrente do Bitcoin. É o Ethereum. É o Ethereum, velho. É isso. Skin da concorrência, hein. Mentiu demais aquele tiro ali, cara. Você está louco. Ah, eu acertei. Ah, eu acertei. Ninguém morre, velho. Ninguém morre, ninguém morre. Espera. Será que o rodaria está comendo ali, mano? Não sei se eu me envolvo nisso aí. Eu fico de butuca. Eu queria uma car, velho. E com uma car dá para chegar perto, tá ligado? Eu queria uma car. Não sei se tem car nesse modo, cara, na real. Alguém aí do chat sabe? Você tem car? Oh, oh. Não pega, velho. Não tem mais? Tem. A cara é melhor, porque você pode atirar de perto com ela, tá ligado? Essa aqui você tem que mirar. E se você não mirar, ela não é muito precisa, tá ligado? Caraca, tem uma barret aqui, velho. Uma fucking barret aqui, velho. Lucky Flu, obrigado por se inscrever na manada aí com seu subprime, velho. Muito obrigado aí por apoiar o sonho, velho. Um sonho. Um apoiador de sonhos, né, velho? Muito obrigado, muito obrigado. Você, esse homem, magnífico. Maravilhindo. Aí tomou, né? Aí tomou o Vapo Vapo, né? O famoso Vapo Vapo. Ok. Aí eu tomei o Vapo Vapo também. A vida é uma merda, né, velho? Tem dia que você manda o Vapo, tem dia que você toma o Vapo, né? Aí a gente tomou o Vapo, né, cara? A vida é bem assim, né? Tem dia da caça e o dia do caçado, né, velho? Cadê? 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 Se não me engano, eu acho que de 2 mil V-Bucks, tá? Ah, essa daqui, ó. Essa skin aqui era bem parecida também, né? Inclusive o cristal dela até combina com essa skin aqui, ó. Essa skin aqui eu usava muito essa skin aqui. Muito, 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 muito. Tá? E agora a gente tem a Eteria, velho. É isso. É isso. É isso que temos de Eteria pra hoje, tá? Deixa o like aí, tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.